E não sei, mano, se tem algumas bulas aqui, ô Levi, bora testar por lá aqui pra ver o que é que dá, será que é limba? Puta! Novo a bula! Caraca! 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 Que isso, mano? Nossa! Fala, meu rapaziada, beleza, mano, no vídeo de hoje, rapaziada, cês não imaginam o que vai acontecer, rapaziada. Mano, conteúdo com exclusividade, rapaziada, só aqui no canal do Galax, cês tá ligado, né, mano? Lançou a beta 0.48.1, mano, isso mesmo, rapaziada. E todo mundo sabe que quando lança a beta tem coisas novas, né, mano? Só que isso aqui, mano, é algo que vai te surpreender de uma forma esquisita, rapaziada, beleza, mano? Então eu tô com o Levi aqui pra gente testar os novos mapas, pra gente testar algumas coisas da hora. Mas antes do Levi falar com vocês, eu já vou falar o seguinte, rapaziada. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, mano, que não é tão incrível assim, mas é algo muito massa, é a questão dos torneios, tá? Vai ter torneio normal, como todo mundo já sabe. Mas também, tropa, vai ter esse tipo de torneio aqui. Como é que funciona esse torneio, Galax? É simples, mano. Pra você entrar nesse torneio, você tem que pagar... Você tem que pagar 10 gemas, tá? Você tem que pagar 10 gemas pra você entrar no torneio. Aí ali fala, é um novo Block 10, tá ligado, tropa? Algo incrível. Daqui a pouco a gente vai testar ele pra vocês. Então tá muito incrível, mano. Só pra vocês entenderem como é que funciona. Você paga 10 gemas pra entrar nesse torneio, é como se fosse uma partida ranqueada, tá ligado? Pagou 10 gemas. O que é que vai acontecer? Você tem que chegar, pelo menos, top 16. Se você chegar, top 16, você garante 5 gemas. Se você chegar, top 2, barra 8, né? Chegar na final, você já garante suas 10 gemas de volta. E se você ganhar, você ganha 20 gemas, mano. Então isso quer dizer o seguinte, rapaziada. Se você for um cara dedicado bastante aí, você vai ficar farmando gemas aí. Quando você ganhar as partidas, isso vai ser muito incrível e top demais, beleza? Fechado, mano. Então daqui a pouco a gente já vai testar isso aqui, que é uma das coisas massa. Fala, televisão. Tá por aí, filho de Rapacoco? Tchau, tropa, de boa. Ó o Levi aí, tropa. Essa lenda lendária. Levi, você tá ansioso aí pra testar? Bota no servidor SA aí, Levi. Eu tô, mano. Tô ansioso. Bota no servidor SA aí. Rapaziada, voltei aqui, mano. Então bora lá aí, tropa. Pra cima deles, mano. Eu vou criar um novo mapa aqui, onde, na moral, eu me surpreendi muito. E, mano, fala tu, Levi. O mapa tá incrível, não tá não, mano? Fala tu. Tá mesmo, tô ansioso pra jogar também. Tropa, é o seguinte, tropa. A gente tem o Block Dash, onde é o novo Block Dash aqui, com obstáculos diferentes. Isso mesmo, rapaziada. Mas, mano, esse, por incrível que pareça, não é o foco do vídeo, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Dessa vez, mano, o Sabogás resolveu nos surpreender de uma forma esquisita. Top demais, mano. A gente tem esse mapa aqui, mano, e depois esse, tá? Primeiro eu vou meter logo o Block e vou botar esse aqui, rapaziada, que é um dos melhores mapas. Levi, vou te chamar agora, beleza? Bora, Levi. Bora testar aqui, mano. Tropa, volto quando a gente estiver na partida, velho. Eita, rapaziada. Voltando aqui, mano, é a primeira coisa que a gente percebe, tropa. Olha isso, mano. Abduction of Nuel. Uma caceta, é isso, rapaziada. E você vai olhando aqui, tropa. Tô testando com o Levi. E olha isso, mano. Olha isso, tropa. Caraca, mano. Meu Deus, o Levi com a nova burla aí, mano. A gente já vê que é um mapa muito top, onde... Não sei, mano, se tem algumas burlas aqui. Levi, bora testar burla aqui pra ver o que é que dá. Será que limba? Volta! Nova burla! Caraca! 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 Que isso, mano? Nossa, rapaziada. Essa aqui vai pra intro do vídeo, hein, mano? Tropa, é o seguinte, rapaziada. Mano, você já vê logo de cara alguns obstáculos massa por ali. Olha, Levi, bora voltar ali, mano. Só pra galera ver como é que tá esse mapa. Tá exclusivo, tá top. Mano, se você já tá gostando, deixa o likezão, tropa. Porque o próximo mapa vai surpreender muito mais do que esse também, beleza? Ó, como vocês tão vendo aqui, aqui tem um laser, né? Então, é... A gente dá esse... Ali onde vocês viram, tá? E aqui, mano, tem os obstáculos, onde você pode ser absorvido aqui, ó. Subir, né? E aí depois você pode, sei lá, mano, tipo ir pra frente ou, sei lá, ir pro lado, beleza? E aí o que acontece, tropa? Ó, ó, se liga, mano. Ó, isso aqui é muito rápido, né, mano? Então tem que subir bem... Nossa, bem bocadinho pra subir, viu? É um negócio difícil, velho. Agora, GG, bora. Ó, tropa. Aí aqui tem os lasers, né, mano? Você pode ir pelo meio ali também. Eu aconselhi pelo meio, né, porque você vai descer escorregando aqui, ó. E aqui você já vai fazer o quê? Já vai subir aqui, tropa, ó. Olha que isso, mano. Que da hora, mano. Isso, rapaziada. Mano, muito da hora, né, tropa? E tem os obstáculos aqui, a gente não sabe se dá pra subir bem ainda, mano. É, mas, mano, você pode... Olha, olha isso, olha isso, ó. Oi, fui abduzido. O objetivo do mapa é... Olha isso, mano. Caraca, mano, da hora, tropa. Olha esse mapa, rapaziada. Tá incrível, mano. Há várias formas aí de você conseguir passar, beleza? Aqui, mano, tem um obstáculo muito difícil, né, mano? Que é o laser, né? Ó, já fui eliminado ali. Então, mano, ó. Mó difícil o laserzinho aqui de cria. E aqui, mano, pra você não ficar esperando subir, mano, ó. Eu aconselho você pegar aqui, tá ligado? Você pega aqui. E nossa, tropa. Que da hora, mano. Aqui você pode fazer o seguinte. Ou você vai por aqui ou vai por baixo ali, né, rapaziada? Então, mano, esse mapa aqui tá da hora demais. Mas olha esse obstáculo, mano. Eu acredito... Nossa, tropa. Vai ser muito difícil passar isso aqui, hein, rapaziada? Tá muito da hora. Tá muito satisfatório, mano. Nossa, eu entreguei, tropa. Olha isso, mano. Vê se tu consegue aí, Levi. Só vai, mano. Olha isso, Levi. Olha esse mapa, mano. Nossa, consegui ganhar, rapaziada. GG, mano. Bora pro próximo mapa aqui agora, rapaziada. Que vocês vão ver, vão surpreender demais, mano. Então, continuando o vídeo aí. Deixa o likezão. E bora pro próximo mapa. Rapaziada, voltamos aí, mano. E vamos embora pro próximo mapa, rapaziada. Olha isso, que coisa linda, mano. Stumble Cover. Caver? Cover? Sei lá o nome disso aí, rapaziada. Bora que bora, mano. Primeiro você inicia com o dash aqui, tá, rapaziada? E olha isso, mano. Logo de cara, a gente já criou uma burla aqui. Eu e Levi, chamada Galaxy. Eu e o Levi, não sei. Oi, olha o Levisinho ali. Você pula aqui, ó. E aí você já vai fazendo essa burla, mano. Quem fizer, chama de Fizz Galaxy, tá ligado? Ou, sei lá, o Fizz Levi. Você pode passar pelo básico ali, como vocês viram, né, rapaziada? O básico ali, mas seria mais difícil, né, mano? Então, se você fizer Galaxy ali, seria mais fácil, tá? Aqui, rapaziada. É aquele típico lá. Aquele tipo de desafiozinho, né, mano? E olha que coisa top, mano. Os blocos deles saem, tá? Mas depois eles naem ser muito da hora isso, rapaziada. E aqui, você já sabe, né, mano? Você pode simplesmente vir por aqui, ó. E tipo, você pode vir por aqui, que aqui não cai, tá? Ou, de repente, você pode cair, sei lá. Se você cair, que você consegue voltar, tá ligado? Muito top, né, mano? Então, vamos fazer como se fosse o básico passando normal, tá? O básico é basicamente isso aqui, ó. Você vai vir. Alguém vai ir pela esquerda ou direita, mas dá pra pular aqui, ó. Ele já é uma burlinha, né? E aí, o que acontece? Você vai fazendo o básico, o básicozão. Deixa ali passar, ó. Passa por cima ali de cria, tá ligado? Ó, GG. Aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse, né? Aí, pega o segundo. Pega o terceiro, tá ligado? Aí, fica no time. E olha isso, rapaziada. Que incrível, mano. Top demais, né, tropa? Mano, valeu pela descrição, meu lindo. Tamo junto, é nóis. Bora ver se dá pra... Oi? Bora ver se dá pra voltar ali. Acho que não, hein? Deu, 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 deu pra voltar. Tropa, olha isso, mano. E ainda... E caso você não consiga... É... Caso você não consiga passar por cima, tem a opção de você passar por baixo também, tá ligado, rapaziada? Então, esse mapa tá muito bem feito. Mano, tá muito incrível, tá muito bonitinho, tá ligado? Efeito da água, tudo direitinho. Caso você cair aqui embaixo, rapaziada, você consegue subir de novo. E tá muito top. Levi, tá top ou não tá, mano? Fala tu. Ih, o Levi tá mutado, rapaziada. Chuva. Tá muito bravo, tá muito bravo. Tá top demais, Levi. Nossa, tá da hora, tá da hora. Rapaziada, então basicamente é isso, mano. Vai vir várias burlas aí. Aquela burla que eu fiz no início do vídeo aí, você pode chamar de Galaxy ou Levi, beleza? E, mano, tamo junto, é nóis. Mais novidade desse beta aí, mano, eu trago pra vocês, beleza? Bora curtir, que esse tambogás tá top demais. Quero agradecer a todo mundo. Obrigadão de verdade. Levi, quer mandar um salve pra rapaziada aí? Tamo junto, rapaziada. Valeu. Deixa o like, escreve no canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Valeu. Tchau. Tchau.